O Vitória Pub apresenta Doutor Cavalheiro ao vivo A fúria do rock'n'roll e o prazer de fazer música ao vivo Esta sexta e sábado No Vitória Pub em Bragança Com emissão especial em direto na Brigante a sexta-feira à noite Vitória Pub Vive connosco os bons momentos da vida Doutor Cavalheiro Vamos então escutar agora mais uma Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Obrigado Na guitarra temos o Pedro, a sala de paulas Na bateria temos o Vítor Na voz, a grande, grande, grande Vânia Obrigada E no baixo temos o senhor da boina O Paulinho Doutor Cavalheiro ao vivo no Vitória Pub Amanhã estão de regresso, este sábado à noite a não perder Veio até cá Fica então terminada esta transmissão em direto A partir do Vitória Pub Vitória Pub & Friends Para decorar É assim que se designa nesta nova gestão Nesta nova gerência É melhor dizer assim, não é? Pronto E já passa das duas da manhã Portanto é assim que vamos terminando Sendo que este sábado há mais Um bom fim de semana de Páscoa para todos Doutor Cavalheiro Fixem este nome Porque vão continuar a ouvi-los por aí Obrigado Obrigado